Muito obrigada. Artigo 74, inciso 7, deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, um minuto. Ou não, obrigado pela oportunidade. Eu fui prefeito de Belém por oito anos e você já deve estar percebendo o quanto é difícil um estado dominado por dois grandes grupos de comunicação. Um, do Tucanato e Aliados, e o Grupo Globo. E do outro lado, o Jader Barbalha com o aparato de rádios e TVs. E os novos donos de concessões para usar com aquela política que a máfia tradicionalmente usa. Desvia recurso público e paga proteção ou será atacado durante oito anos, de manhã à tarde e à noite, em todos os programas possíveis. E agora nas redes sociais. Então, é uma honra para mim ter sido prefeito de Belém. recebido mais de 50 prêmios. A Brinque, o Unicef, por exemplo, me deu prêmio de prefeito criança. Agradeço a sua excelência. Próximo inscrito, não, não. Próximo inscrito, deputado Glauber Braga, por 15 minutos. Presidente, 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 Deputada Benedita foi citada também. Presidente. Deputada Benedita deseja fazer uso da palavra por um minuto? Por favor. Presidente, minha solidariedade, só para concluir, a solidariedade ao presidente Temer, num ponto. Não, deputado. Vamos seguir a regra. Vamos ser rígidos no horário. que com todo o respeito à comunidade LGBT, o Temer não é gay. Então, não há por que ter homofobia contra ele. o Temer não é gay.